Hoje eu mandei de 30 litrelas, eu tomei, tomei licor de chapu de capa, licor de citreira e licor de anis. Para que não se pianisse aquela fruta que a gente faz sofrer de açúcar, espelha-me da B12 de gino, muito gostoso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando essa receita aqui no canal. Valeu muito a pena, demora, porque foi umas de 5 horas de viagem. Então valeu a pena e até amanhã.